Ô Marcelo, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, quando tiver protesto, rebelião, tiroteio, assalto pra mim, tá tudo bem, meu filho. Tá bom, meu filho. Mas tá porque aí eu, pelo menos, tenho matéria pra mostrar e tá tudo bem. Pra mim tá tudo ótimo, meu filho. Me conte aí com as suas novidades. É, as novidades tem cada notícia. Fátia pra ele cortar aqui pra mim. Temos as informações, olha, a polícia descobre carregamento de armas e drogas dentro de um carregamento de coco. Olha aí, armas e drogas dentro de um carregamento de coco. Eu quero imagens do coco agora. Imagem, bota a imagem do coco. Não, não, não é nada aqui. Não é esse coco, seu animal. Presta atenção no serviço, seu idiota. Corta o coco, corta o coco. É uma barbaridade, ninguém presta atenção no serviço aqui. Não aguento mais pra cortar pra aquela ou pra essa. Porque quando eu olho pra essa, me mostram nessa. Quando eu olho nessa, me mostram nessa. Pô, não sei como um Marcelo permite que esses bandos de animal trabalham aqui. Olha só, me chega a informação. Olha, bandido invade lojas de aves raras. Nossa. E roubam um pato valioso. Eu quero imagens do pato. Imagens do pato. Bota imagens... Não. Não é nada disso, meu filho. Não é esse pato, seu animal. Corta o pato, corta o pato. Vamos, alguém tem que aprender a trabalhar nesse programa. Aperta o botão direito, meu filho. Olha aí. Não chega a notícia que o bebê em recém-nascida, neném recém-nascida, é abandonada dentro do metrô, Carlos Alberto. É, neném recém-nascida, eu quero imagens da neném. Imagens da neném agora, não. Não é nada disso, meu filho. Não é nada disso, meu filho. Não é, essa é a Pepe e a neném. Não tem nada a ver com a história. Corta neném, corta bebê, corta todo mundo. Não sabe trabalhar esses animais aqui. Me desculpa, Carlos Alberto. Claro, você pode ir tudo. Raciocinar comigo, Carlos Alberto. Um homem, um homem loiro, alto, forte, musculoso, loiro de olhos azuis, mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade, ele assalta um ônibus. Nossa. E mantém 30 passageiros como refém. E ele diz, o negócio é o seguinte, eu vou assaltar todo mundo aqui. E depois eu vou abusar de todas as velhinhas que tiverem do lado esquerdo do ônibus. Que absurdo. E o que as velhinhas fizeram? Vão correndo para o lado esquerdo do ônibus. É uma barbaridade. Pensa numas velhas safadas. Pensa numas velhas que gostam do sapeca. Essas velhas gostam do sapeca. Ai, 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 meu filho. É uma barbaridade de monstro, Carlos Alberto. Carlos Alberto, pensa no seguinte. Um homem assalta uma loja de roupas, correto? Ele entra numa loja de roupas e rouba 40 casacos, 95 cuecas, 38 pijamas e 40 calçadinhos e mais umas 90 camisetas. Meu Deus. Ai, o delegado prende ele e fala, meu filho, você não tem vergonha. Você não pensou na sua mãe? Ele falou, pensa. Ai, eu pensei. Mas ela só tinha roupa para homem, meu filho. É uma barbaridade de monstro. É um sangue frio do caramba. Corta para ele e fatia para mim, meu filho. Nós temos informações aéreas. Informações? Volta aí informações aéreas com o nosso helicóptero. Comandante Jamilton já ao vivo com a gente. Você já está ouvindo o nosso comandante? Você está me ouvindo com essa hélice? Você está me ouvindo, comandante? Porque é uma barulheira do cacete quando você liga a saia eles. Nós estamos ao vivo com o comandante. Onde você está, comandante? Alô, Marcelo. Atenção, estou sobrevoando uma região com muita água. Água por todos os lados. Tudo completamente inundado, Marcelo. Tomado pela água, tudo tomado pela água. Para você ter uma ideia, Marcelo, a água chega a uma altura de mais de 200 metros, Marcelo. Onde tem tanta água, Marcelo? Onde é que você está que está toda essa inundação, hein? Aqui na praia, Marcelo. Olha esse marzão, o pessoal surfando. É muita água. Dá para pescar, passear de navio, tomar um banho de mar. Eu saí do trampo e vim para a praia, Marcelo. Você aproveita que você está na praia e fica por aí. Você está demitido, seu animal. Eu vou falar com o nosso comentarista, o Percival. Percival, acorda, meu filho. Presta atenção, Marcelo. Um homem invade uma casa de striptease, correto? Correto. A partir daí, o que ocorre? Ocorre. Ele entra lá e, de repente, se ouvem gritos, tiros, pessoas desmaiadas. Estão ouvindo, Percival? Estão ouvindo, Marcelo. Estão ouvindo. A partir daí, você ouve explosões. A polícia é chamada. 50 policiais invadem. Tiros, gritos, vidros destilhaçados. Pessoas correndo. Gritaria por todos os lados. Mais bombas, mais tiros. Aí eu lhe pergunto, Percival. Um salto com vara, quanto que mede a vara? É, veja bem, Marcelo. Segundo os laudos da perícia, a vara, Marcelo, a vara... A vara inteirinha, eu vou te mostrar já, já. Eu estou aqui falando de um crime e você pensando na vara, Percival. Quer saber? Corta o Percival, corta a vara, me corta. Eu não tenho paciência, Carlota. Calma, Marcelo. Não é muito embora, não é possível, vá se lascar. Companheiro, estou vendo que você está aí todo agitado, todo nervoso. O que está acontecendo? Posso ajudar? Não, não pode ajudar não, rapaz. É porque eu tenho que suportar a sacanagem que fizeram comigo, rapaz. Mas o que foi? Depois de 20 anos trabalhando naquela empresa, dando meu suor naquela firma, os caras me trocaram por um computador. Ah, mas essas modernidades hoje em dia. Isso aí aconteceu com meu irmão também, ó, e com ele foi muito pior. Pior como, rapaz? Ó, chegou na empresa para trabalhar, tinha acabado o emprego, né? O patrão dele também trocou por um computador. Passou duas semanas, o casamento dele acabou. Ah, mas por quê? A mulher tinha trocado ele por um vibrador. Nossa Senhora Brasileira, eu vou falar uma coisa para você, viu? Se Deus fez tudo, deixou tudo combinado, fez perfume para a mulher bonita e cachaça para homem apaixonado, viu? Deixa eu dar um cheiro, deixa eu dar um cheiro, deixa eu dar um... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Minha mãe fez um pedido, falou, filho, para de beber. Falei de jeito nenhum, mamãe. Cachaça e mulher bonita, é só lá que quando morrer, viu? Coisa linda. Você está falando que nem esses locutores é de rodeio. Hã? Que nem esses locutores é de rodeio. É, mas eu não sou locutor não, sou locutor não. Sou pião. Pião? Pião, campeão da minha categoria, essa mulher fica louca. Campeão aqui é da categoria minha, viu? Vem aqui, vem aqui. Você monta o quê? Touro, aqueles cavalos bravos? Pônei. Saideira? Você monta num pônei? Pônei, João. O pônei, eles são pequenininhos aí, nas grudas aqui, vem os bichinhos. Aí não gai, João, é bom, é bom. É, quer dizer, você montar num touro mesmo, de verdade. Eu, 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 monto. Monta? E monto touro, monto touro. Eu monto touro, eu monto, olha, eu fui criado em fazenda, monto touro, monto cavalo, monto égua. Viu? O monto tem enviado. Nossa. Você já montou enviado? Eu não. Nunca. Ei, memória ruim, João. Ah, eu não gosto de montar, não. É, não, né? Você foi meio de coluna, não dá. Eu monto, monto. Agora não. Mas você tá treinando aonde? Não, agora eu treino em casa, né? Como na sua casa? Treino em casa. Na minha mulher. Não, eu moro em apartamento. Eu treino na minha mulher. Como treino na minha mulher? Na mulher, oi. Como? Como, né? Eu não vou lá pra te falar com isso. É o melhor treinamento que tem. Se essa pessoa ficar oito segundos em cima da minha mulher, pode ir pra Barreto, que é campeão. Eu faço isso. Eu falo pra ela ficar na posição do coisa, do boi. Eu monto por cima. Ela fica de quatro e você... É, eu monto aqui. Aí eu seguro ali. Seguro ali na crina. Que crina? No cabelo dela, meu. No cabelo. Aí eu vou lá no ouvido e falo assim, ó. Amor, a vizinha transa muito melhor que você, sabia? Como é que merda uns coisas, uns furos, negócio. Aí eu te vejo aqui, ó. Você é louco? Bom. Isso é coisa que se fala pra esposa, pra uma mulher? Falo mesmo. O que que é? Falo, né? E esse negócio aí? O que? Essa taça aí, o que que é isso? Essa aqui é a taça pra quem montasse no touro o touro assassino, João. Caçasse oito segundos em cima do touro assassino e ganhava. Tinha touro assassino lá? É, daqui é isso que mata a gente. Beijos bravos? Bravos, bravos. E você montou? Sim. Você teve coragem de montar? Não, eu te queria. Eu te queria, essa taça não é minha, não. Isso aqui é de outra pessoa. Tá bom. Eu queria, 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 mas como eu sou um cavaleiro, deixei outra pessoa montar na minha frente. Bacana, e quem foi? A minha sogra, né? Você botou a tua sogra em cima de um touro? Ah, é. Ela não queria. Falei, não, você vai. Você vai, porque o prêmio, João, era essa taça, 10 mil conto e um carro zero quilômetro. Falei, vai, 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 vai pra nós ganhar dinheiro aí. Vai, vai, vai. Ela topou? Confia em mim, confia em mim. Aí ela não queria, aí eu falei assim, eu tenho uma simpatia pros boi aí, que você não vai cair de jeito nenhum, eu tenho uma simpatia boa. Aí, João, fui lá, peguei a minha sogra, joguei pra cima do boi, jeitei direitinho, falei, segura firme, que eu vou conversar com o boi aqui. Fui lá no ouvido, e... Oh, viadinho, você sabia que a tua mãe é uma vaca e seu pai é um chifruta? Meu Deus do céu. Esse bicho começou a coisar, aí abriu o porteiro, e o louco torna a Hannah, aquela coisa linda, maravilhosa. Abriu o porteiro, foi embora, vai com Deus, Nossa Senhora, e a véia em cima. E a véia esmilinguindo em cima, e o todo pulando, vai arrastando. E a véia tá coisando. Rapaz, foi roçando naquela seca tudinho, e a véia em cima. E a véia em cima, ele está coisando, caiu a dentadura dela, e a véia em cima. E a baba correndo solta aqui, e a véia em cima. Rapaz, o boi estourou, a porteira foi embora, vai com Deus, Nossa Senhora, precisa, senhor. E a tua sonda não caiu do touro? Não caiu, ficou em cima do touro, foi embora. Ô, então essa simpatia é boa. Não, não é simpatia, não. Você não fez uma simpatia pra mim? Não, é que eu passei cola no lombo do bicho. Olha lá, meti a véia em cima, vai com Deus, Nossa Senhora. Eu ia vai embora gastar o dinheiro da véia tudinho. Vai lá, vai lá.